Hoje vamos fazer o solteio das quadrilhas que irão se apresentar no nosso terceiro concurso de quadrilha que acontecerá no dia 29 de junho aqui na cidade de Vertente do Lé Foram inscritas 14 quadrilhas que logo após eu vou passar o nome de cada uma e a cidade delas E para falar um pouquinho do nosso terceiro concurso de quadrilha vamos estar premiando as três primeiras quadrilhas campeãs Primeiro, segundo e terceiro lugar A primeiro lugar a gente vai dar um prêmio de R$ 1.500 A que ficar em segundo lugar um prêmio de R$ 1.000 E a terceiro lugar R$ 500 Mais troféu e certificado As outras quadrilhas que não conseguirem atingir o primeiro, segundo e terceiro lugar vão ganhar só um certificado de participação E agora a gente vai falar o nome de cada uma das quadrilhas que foram inscritas E as suas cidades Foi a Junina Rochonó de Saloá Junina Mandacaru de Limoeiro Recrearte de Casinha A Renacê de Araçoiaba A Sivuca de Gravatá Moleca Trilha de Caruaru A Rosa Vermelha de Bom Jardim A Junina Forró Baião de Pau Dálio A Junina Arrastapé de Gravatá Flor do Nordeste de Abateguar Alagoas A Junina Matuta A Junina Matutá Desculpa gente A Junina Matutá De Glória de Goitá A Mistura Matuta de Caruaru A Pé Quente de Glória de Goitá E a Sinhar Rendeira de Pesqueira Essas foram as 14 quadrilhas escritas para o nosso concurso E agora a gente vai estar fazendo o sorteio Da ordem de cada uma Que irão se apresentar no dia 29 E o horário de cada uma Dando ele o que ficou responsável De enviar para cada uma quadrilha Lembrando que o nosso concurso Começará às 5 horas em ponto Aquela quadrilha que For sorteada para se apresentar em 5 horas E não chegar A não ser que Ela Teja uma troca Com outra quadrilha Mas se não acontecer isso Aí já Será desclassificada Essa quadrilha Tá bom? A gente vamos fazer o sorteio agora De cada uma Vamos lá A primeira quadrilha Sivuca A primeira quadrilha É a quadrilha Sivuca Ela é de gravatar Essa quadrilha Sivuca Aqui está A quadrilha Sivuca Essa é a quadrilha Fogo ao Baião A segunda quadrilha Fogo ao Baião É a quadrilha Aqui ó De paudalho De paudalho A segunda Quadrilha Sivuca A terceira A terceira É assim A randilha De pesqueira Rendilha Gente De pesqueira Terceira quadrilha Tá? A quadrilha Renascer A quarta quadrilha Renascer De Araçoiaba Lembrando que foi a campeã Do ano passado Nosso concurso A quinta junina Rochonó É De Saloá Vem da cidade de Saloá Rochonó A quinta quadrilha A se apresentar A recriarte Olha a de casinha Ficou em sexto lugar A recriarte De casinha Sexto lugar Junina Mandacaru A junina Mandacaru Ficou em sétimo Junina Mandacaru Que é a junina De Limuí Arrasta Pé A próxima quadrilha É a rastapé De gravatagem Junina Matutá A próxima É a junina Matutá De Glória de Goitá Flor do Nordeste Olha a próxima quadrilha A flor do Nordeste De Batibuá De Batibuá De Alagoas Alagoas Quadrilhas de Outros estados Mistura Matutá Junina Mistura Matutá Décima primeira Que é A de Caruaru Mistura Matutá De Caruaru Junina Pé Quente A junina Pé Quente É a próxima quadrilha Que é a de Glória de Goitá Olha essa junina aqui É a nova Rosa vermelha A de Bom Jardim Rosa vermelha Junina Molequadrilha E a última junina É a Molequadrilha Que é a de Caruaru Então está aí o sorteio Das 14 quadrilhas Que se inscreveram para participar Do nosso terceiro concurso de quadrilha E lembrando também Que esse terceiro concurso de quadrilha Tem o apoio total Da Prefeitura Municipal Do Vertigo do Léu Da Secretaria de Cultura E aqui a gente gostaríamos De agradecer Ao nosso prefeito Renato Salles A nossa primeira dama Doutor Hélita Salles E a toda a Secretaria de Finança Pelo Esse apoio Que vem dando As nossas festividades Junina Aqui na cidade De Vertigo do Léu Agora vamos Passar as ordens Das quadrilhas aqui A primeira quadrilha Foi a quadrilha Sivuca A segunda Forró Baião A terceira Sim, Arrendeira A quarta Recre... Renascê É, Renascê É, Renascê A quinta Rocha do Nó A sexta Recrearte A sétima Mandacaru A oitava Arrasto Pé A nona Matutá A décima Flor do Nordeste A onze Mistura Matuta A doze Pé Quente A treze Rosa Vermelha E a quatorze Molecudrilha Então essas daí Foram as quatorze Quadrilhas escritas E aqui está A ordem de cada uma Da quadrilha Então, Danilo Vai passar depois O horário de cada uma Lembrando que A primeira quadrilha A segunda e a terceira Vão chegar mais cedo Para organizar tudo Porque cinco horas em ponto Vamos estar dando início A nossos concursos E lembrando que os nossos jurados A mesa formada de jurado Vão vir pessoas capacitadas Lá de Recife Que também trabalham julgando Os concursos Grandiosos concursos Que acontecem lá na cidade de Recife Como o Festival da Globo Como outros festivais O Pernambucano Então a gente tem essa dedicação De escolher pessoas capacitadas Não desvalorizando os outros jurados Mas para que não aconteça Mas para que não aconteça Dizer que o nosso concurso Tem enrolamento Tem arrumadinho Não O nosso concurso é sério E vamos aí Desde já gostaria de agradecer As inscrições de todas as quadrilhas E esperamos que compareçam Todas elas Para que o nosso concurso A cada ano Seja mais grandioso Muito obrigado em nome da Secretaria A todos E até No dia do concurso Se Deus quiser